É dia de jogo da Liga e você não vai perder nada. Aqui comigo, Thiago Leifert e com Caio Ribeiro. Tá valendo, começa o jogo. Já tem companheira chegando para ajudar. Usa o corpo para evitar o desarme. Jonathan! Parou, impedimento. Mas era uma bela chance de gol. A chance era ótima, Thiagão. E para mim ele estava na mesma linha do zagueiro. Não tinha impedimento. Som. Tentativa do gol. Teve desvio na bola antes de sair. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa tabelinha. Bom cruzamento. É apenas tiro de meta para o goleiro cobrar. Vamos rever aquele carrinho e o Caio Ribeiro vai dizer se foi falta ou não. Para mim o árbitro acertou deixando o jogo seguir, Tiagão. Ele pegou só a bola. A jogada vai pintando por aqui. Vai para o gol. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Bola de graça para a defesa. Se ele olhar para a esquerda vai ver que tem gente lá. Solta a bola. De Maria. Mandou direto. Ninguém acredita que esse gol não saiu. Nem ele. Casemiro. De Maria. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Bateu direto. Remateu o goleiro. Tirou o perigo de lá. Está com o preparo físico em dia. Dani Alves já vai fazer a cobrança do escanteio. Vamos lá. A zaga faz o corte. A jogada saiu. Que tabelinha para confundir a marcação. Bota o gol. Jonathan. Vai levando a bola para o ataque. Son. Cordialba. Devolveu a bola. Son. Passou de calcanhar. Jogou bonito. Chave. Chave. Bola na área. Recebeu e já passou de volta. Ótima posição para cruzar. Lance perigoso. Arriscou. É escanteio. E ela vai para fora. Que pena, Caiano. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. Som. De Maria. Que perigo! Olha a chance! Vai pra fora! Eu já ia gritando gol. Xavi! Jonathan! Olha só! Fim de primeiro tempo! Nenhum gol por enquanto. Não faltou vontade de atacar no primeiro tempo. O que faltou foi pontaria, Caio. Os times finalizaram bastante, apesar do 0 a 0. Realmente, o que falta é acertar o gol. E o jogo começa de novo. Etapa final. De Maria. Ótima tabela por ali. Cruzamento com Açúcar. Sol! Gol, 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 gol! Que golaço de voleio, Caio. Eu tava pra dizer que ele devia ter dominado a bola. Ainda bem que ele tentou o mais difícil. Vê gol nunca é demais. Tá aí por outro ângulo. Foi só no segundo tempo. Mas o placar está inaugurado. E ele vai levando a bola pro ataque. E ele vai levando a bola pro ataque. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. casemiro. Casemiro. Saiu, né? Arremesso lateral. Recebe ajuda contra a marcação. Ali do lado esquerdo. A bola tá indo de pé em pé perto da área. Tá difícil de achar espaço pra finalizar. Entrada bem feita. Entrada bem feita. Só na bola. Boa tabelinha. Bateu. E ela vai pra fora. Ele pegou muito embaixo da bola agora, Thiago. A alteração em andamento. Olha e andamento. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tem opções para a jogada. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Pode sair a jogada pelo meio. Chance maravilhosa. Uma tabelinha das antigas. Jogou dentro da área. Ganhou de cabeça. Ó, não sei se tava pro goleiro não. Ela bateu no travessão e saiu. Olha a substituição aí. O técnico tenta dar uma chacoalhada no time pra buscar o empate. Casemiro. Som. Saiu um, dois. Boa troca de passas. Bom cruzamento. E a zaga corta o cruzamento sem problema. O que vale é que ele tirou o perigo dali. cruzou no capricho. Entrou de cabeça. O Neuer não vai tomar gol assim. Som. Direto pro gol. Ganhou o goleiro. Rebateu. Dani Alves já vai fazer a cobrança do escanteio. Tá aí o técnico usando o banco pra tentar reagir. Tá aí o técnico usando o banco pra tentar reagir. O árbitro assinala tiro de meta. Bora ver o lance do carrinho de novo? Tá aí, ó. Tiagão, eu confesso que na hora fiquei em dúvida se tinha sido falta ou não. Agora deu pra ver que foi uma entrada limpa. Só na bola. Falta a pouco. Os últimos minutos prometem. E ficou na mão do goleiro. Quem for mais forte vai levar. Casemiro. Só mais três minutinhos pra acabar, hein? O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Olha a bola na área. De cabeça! O jogo tá parado. O árbitro confirma o impedimento. Um impedimento por centímetros, hein? Foi muito bem o bandeira. Bola na mão do goleiro. Bola na mão do goleiro. Bola na mão do já. Boa noite. E acabou. 1 a 0. Caio Ribeiro, a zebra veio, olhou, sorrateira, mas decidiu ir embora. A expectativa hoje, Thiagão, era de uma partida mais fácil. Acho que o time passou sufoco. Boa noite. Boa noite. Tchau.